Música Meu nome é Thelma Maria, candidata a deputada federal pelo PCO. Defendo um salário mínimo vital de R$ 1.500,00. Contra o desemprego, a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, sem redução salarial. Uma escola pública, gratuita e de qualidade e em todos os níveis. Para presidente, Rui Costa Pimenta, 29. Para governador, Paulo Sérgio, 29. Para deputada federal, Thelma Maria, 29, 29.